Bom dia gente, estamos mais uma vez aqui na Feira Livre de Angelim Pega um Nabuco para todo o Brasil através do nosso canal A gente está aqui em a praça, frente à igreja E vamos dar continuidade na nossa vida aqui na Feira Livre de Angelim Hoje, quarta-feira santa Feira de peixe, feira normal, bastante peixe E chovendo, garoinha de chuva aqui Começou agora, vamos dar uma volta aqui na cidade Fala, Cício Feliz Páscoa para todos os inscritos do nosso canal Hoje, uma semana santa de paz para cada um de vocês E para nós E estamos aí Feira Livre daqui da cidade de Angelim Um garoinho ali Junho, mas dá para nós gravar E aí Você quer ser filmado? Não é? Você quer ficar bonitinho aqui? Passar entre ele dos negócios? O YouTube, o YouTube se inscreve lá no canal no nosso canal olha a loja aqui olha a loja aqui a loja aqui estou cuidando aqui e aí marinha vai chover, vai chover daqui a pouco eu chego aí olha a loja loja tira livra aqui na cidadinha de Pernambuco olha a barraca de pastinha topada, pastinha topada olha o formato recebeu em frente olha a noz aqui olha a noz por aqui chega já estamos chegando olha a chuva olha a chuva cadê o Val olha o Val do mosquiteiro está ali no mosquiteiro trai os dois olha ele aqui já vai toca é nosso amigo Val aí nosso amigo Val esporta e aí novidade gente bastante novidade aqui e aí Val bom dia, tudo bem? bom dia graças a Deus uma ótima semana assaltada para todos valeu Raquel não está lhe escondendo esse sim Raquel Raquel está bem está feito com a truta é Raquel eu não vi ela ainda não ela se escondeu mesmo olha nem não é um tal de um Cleides que manda um alô para ela está vendo? olha o pai dela aqui olha está vendo Raquel está se escondendo ela olha olha ela ali lá na loja de relógio tchau Raquel olha o mosquiteiro novidade aí todas as cores olha lá mais olha é o que mais tem camisa nova aqui que ele trouxe valeu irmão fica com Deus amém eu acho fala Lito tudo bem olha Giovanni do tecido olha ele ali nossa amiga Giovanni Giovanni está cobrindo né por causa da garolinha de chuva olha olha a gente veio daqui a pita capa de sofá por colchão e aqui começa a feira da chuva putas e vergonha e agora tem bastante gente a feira está no movimento agora mas hoje eu vim mais tarde hoje é nove horas muita gente muita gente muita gente bom dia irmão bom dia eu vim daniel por aqui meu Deus é na garoa de chuva oi Edmilson Edmilson e aí ó amanhã ela está chogando e aí tudo bom tudo bem né chuva é benção de Deus vamos mandar um alô aqui pro pessoal de Maceió tomaram pratica e família valeu irmão para dar teu recado um alô aí pro pessoal lá de Maceió olha a melancia aqui ó melancia topada uvazinha da hora é tudo bom né tudo bom meu deixa eu ver o que é que é aquele cara quer lá olha oi aqui é ó prova oi negu vem cá mandar um alô para tio Gels é nóis ele está se escondendo por que ele está devendo pensão ele não pode aparecer não que a delegada mandou prender ele vem eu mandar um alô para tio Gels lá em São Paulo você não deve pensão para ninguém manda um alô aí para tio Gels lá em São Paulo manda um alô aí para o pessoal de São Paulo não vou dizer todo mundo não porque é muito é muito importante você está bom né e então dá um abraço valeu valeu vamos embora valeu valeu tamo junto ô Joana olha a banana aí a banana primeira qualidade aí aqui ó está de quanta dúzia aí doze doze reais a dúzia da banana comprida fala Joana cadê Nau Nau correu olha Nau aqui ó está com a mão na penca de banana olha madurinha sem cabureta feira livre aqui na cidade de Angelim gente é nós vamos juntos aqui ó vamos embora que está ficando de noite vamos filmar daqui a pouco lá na feira lá na feira do canhotinho feira do peixe lá hoje tem uma feirinha de peixe lá vamos fazer um bim lá vamos ver se está a tempo hoje está tarde olha a castanha 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 e amendoim aqui ó tem a farinha da castanha gente olha a farinha da castanha Deus abençoe meu filho fique com Deus amém a feira aqui é grande o centro está citado todinho aqui muita coisa muita mercadoria muita gente hoje para cada resumo daí seu Giovanni seu Giovanni vou que eu vou gravar lá em canhotinho também por aqui vamos por aqui já vou aí já vou aí olha os meninos aqui vai mandar alô aí para quem esse negócio aí é realidade é verdade é verdade eu vou tirar eu vou colocar o seu nome o seu nome qual o seu nome meu é Cisso 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 Cababon primeira qualidade o mamãe o que calor o mamãe o que calor o mamãe o que calor 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 da vaquejada meu amigo é o Cisso ele aqui é do Youtube pense num cavalo legal quem está filmando é ele e aqui está é Rinaldo e Suéca está também e aqui está o meu sogro do Estevão eu também e aqui está o Codoro se o dinheiro está misturado e ali está o Galego e a galera popular esse aqui é o Youtube ninguém queira duvidar valeu tchau obrigado obrigado fiquem com Deus Deus abençoe valeu obrigado valeu tchau é bom o cara é desenrolado vamos embora ficar ficando de noite o cara é desenrolado o cara é desenrolado aqui de Angelina vai L'Orlando olha o Orlando aí vou cortar um limão agora para chufar empresta limão é bom que o cara não infarto não vezes entopo as veias valeu O que está falando? Desentopa as artérias aí, ó Escreveu isso, ó Retardo Vamos passar ali na loja de Marquinhos Marquinhos, meu patrão Cadê Marquinhos, hein? Olha quem veio hoje Olha Cadê Marquinhos? Diga a ele que eu passei e deixei um abraço aí pra ele Vem, gente, se inscreve lá no canal quem não é inscrito Deixa o like, compartilha, faça parte da nossa família Ficamos juntos Feira Livraquinhos Feira Livraquinhos Através do nosso canal Estamos aqui, ó Muita gente na feira Muita, muita mesmo Feira de... Feira de... Feira de pato Lá pra cima, gente Hoje não tem feira de pato Não tem Não tem feira de pato 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 Valeu Espero que vocês tenham gostado Quem gostou deixa o like e compartilha E aí Tá Tchau 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 Obrigado.